E o trânsito na saída norte foi alterado no domingo para mais uma implosão de rocha. É a terceira desde o começo das obras de ligação Torto-Colorado do trevo de triagem norte. Foi preciso uma tonelada e meia de explosivos. O trecho de pouco mais de 5 quilômetros entre os balões do Torto e do Colorado na DF-003 foi interditado pelo DR por volta das 2h30 da tarde. As marginais também foram fechadas. A detonação começou por volta das 3h da tarde e durou cerca de uma hora. A operação foi acompanhada pelos órgãos de segurança. Ao todo vão ser 10 obras no trevo de triagem norte entre pontes, viadutos e túneis feitas para distribuir o fluxo de veículos com destino ao plano piloto levando ao eixo rodoviário norte-sul, a W3, aos eixinhos leste e oeste e a L2. No total, as obras vão custar 207 milhões de reais, sendo 146 milhões de reais do BNDES, 51 milhões de contrapartida do governo de Brasília e 10 milhões de reais da Terra Cap. E três pessoas ficaram feridas após o incêndio em uma casa de Santa Maria no sábado à noite. Uma mulher foi encaminhada para o Agarram com 60% do corpo queimado. As outras duas pessoas receberam atendimento do SAMU e chegaram a ser levadas para o Hospital de Santa Maria. O fogo foi rapidamente controlado pelos bombeiros, mas destruiu dois cômodos da residência. Violência no trânsito, dois motociclistas morreram em acidentes em Braslândia e Sobradinho durante o fim de semana. Eles se envolveram em batidas com outros dois carros. No Gama, o motorista perdeu o controle e capotou o carro por volta das três horas da madrugada de domingo. O acidente foi perto do Hospital Regional da cidade. Celino José Marcos, de 30 anos, estava sozinho e morreu ainda no local. E no domingo à noite, um homem de 36 anos foi atropelado no sol nascente. Manuel Veira da Silva morreu na hora. O motorista fugiu sem prestar socorro. A polícia investiga o caso. E a ministra Carmen Lúcia assume hoje a presidência do Supremo Tribunal Federal. Ela é a segunda mulher a ocupar o cargo da mais alta corte do país. A gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado, porque muda inclusive a postura lá do Supremo Tribunal. Essa é a expectativa, né Renata? É sim, Rodrigo. Ela tem um olhar mais social, digamos assim, né? Inclusive, as próximas sessões que ela vai comandar, na quarta e na quinta-feira, já tem aí as definições dos temas. E foi ela exatamente que definiu. Então, são temas mais ligados, assim, à família, à educação. Uma questão mais social mesmo. Então, essa solenidade está prevista para começar logo mais às três horas da tarde. É uma cerimônia que vai contar com cerca de dois mil convidados, né? A autoridade dos três poderes, o próprio presidente Michel Temer também estará presente. A ministra convidou Caetano Veloso para cantar o hino nacional e abrir mão da tradicional festa de posse, né? Geralmente, aluga-se uma casa de festa, assuntuosa, aqui em Brasília, para fazer essa comemoração. Ela abriu mão, não vai ter essa festa. O que reflete um pouco também essa personalidade dela, Rodrigo. Ela estudou muitos anos em internato, em escolas de freiras. Não é casada, não tem filhos. E tem realmente esse olhar mais social, um estilo simples, digamos assim. É o que todos falam, que convive com ela. Ela não usa motorista, enfim. Um estilo mais simples, né? Ela está há dez anos no Supremo Tribunal Federal. Como você bem disse, é a segunda mulher a ocupar a presidência do Supremo. A primeira feminista já aposentada, Ellen Grace. Como presidente, como a gente falou aqui, caberá a ela elaborar a pauta da semana. Definir, decidir quais são os temas. E, por exemplo, na sessão de quarta-feira, uma pauta que vai ser analisada pelos ministros é relacionada a benefícios a trabalhadoras, mulheres, né? E obrigação do governo em fornecer medicamentos. Na quinta também tem pautas relacionadas à saúde, educação, família, como a gente já disse. Então, vai ter realmente essa tendência. Ela fica aí dois anos, ela assume a presidência. O ministro Dias Toffoli assume a vice-presidência. Então, vai ser uma solenidade que vai contar com presença de bastante pessoas, né? Importantes, como nós dissemos, logo mais às três horas da tarde, Rodrigo. Obrigado, Renata. Portanto, nova comandante lá do Supremo Tribunal Federal, Cláudio Humberto. Ministro que quer conhecer pela postura discreta, mas muito firme. É, exatamente. A ministra Carmen Lúcia, que toma posse na presidência do Supremo Tribunal Federal, será uma mulher admirável. Ela chegou ao cargo em razão, por mérito, por seu próprio mérito. É uma pessoa muito admirada, uma jurista muito admirada. E ela também tem, assim, não abandonou o seu jeito simples de ser. Ela também é tão suave no trato quanto firme nas decisões. E a sua presidência será diametralmente oposta à presidência com viés político, digamos assim, do seu antecessor, Ricardo Lewandowski. A abordagem dessa nova presidência no Supremo Tribunal Federal será, com toda certeza, muito mais técnica. E, portanto, bem adequada ao momento que o Brasil vive. E aqui na Band, você tem um canal direto com a gente, é o WhatsApp do Banho de Cidade. Então, anote aí o nosso número. É o 99976-9204. E a seguir, a polícia invade casa atrás de bicicleta roubada e acaba achando uma estufa de maconha. O Banho de Cidade volta em instantes. O Banho de Cidade volta em instantes.